O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado nesta quarta-feira na residência oficial por um comando de pessoas estrangeiras. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro interino, Claudette Joseph. A esposa do presidente também ficou ferida no ataque e foi hospitalizada. Ela morreu horas depois. Joseph pediu calma à população e garantiu que a polícia e o exército vão se encarregar de manter a ordem no país.